Música Manos e manas, é isso mesmo. Informação avançadas nesta manhã dão conta que o governador do MIS, Sérgio Lutero Rescova Joaquim, morreu envenenado. É isso mesmo. Envenenado. Segundo as informações recolhidas, há instantes garantem que o Rescova não morreu de Covid-19, mas sim envenenado. E tudo indica que este mesmo envenenamento foi feito em Luanda na última reunião que tiveram, onde foi decidido que ele seria o secretário-geral do partido naquela província. No último dia, o Luvi Luco veio visitar o Lutero Rescova e na sala em que estiveram faltou a luz. E o técnico da energia apareceu 20 minutos depois, Joana Clementina. A notícia também foi avançada a instante na página da Joana Clementina. Logo depois recebemos a informação do Almarante. Cruzamos várias informações que ligaram a morte com o facto de envenenamento do governador Luiz Lutero Rescova. O presidente da república, João Lourenço, pediu uma autópsia que seria verificada na África do Sul para apurar se o governador Lutero Rescova morreu mesmo envenenado. Bem, aí ainda, vou ainda, vou ainda criticar aqui um pouco o MPLAC nesse sentido. Tais a ver o que acontece com os governantes do MPLAC? De tanto dinheiro que roubaram, até uma autópsia tem que ser feita fora do país. Só para vocês verem até onde é que nós estamos nesse momento com este governo do MPLAC. Até uma autópsia tem que ser feita na África do Sul, que o próprio João Lourenço pediu a autópsia que é para ser feita. Só para vocês verem, hein? Lança-se uma primeira suspeita da morte do governador Luiz. Vamos apurar mais informações de ser verdade. É uma situação muito chocante e retornante. Mas, isso era só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que aconteceu na África do Sul. Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo na sua rede de Whatsapp. E todas as redes sociais para os teus amigos e familiares estarem também informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. Tchau. Tchau.